Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais uma experiência sobrenatural aqui no canal. Mas antes de falar a respeito dessa experiência, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bem, a respeito da experiência sobrenatural de hoje, ela veio direto de Minas Gerais e ela envolve um possível feitiço que foi jogado no nosso inscrito para tentar enlouquecê-lo. Ficou curioso para saber mais a respeito? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito dessa experiência sobrenatural. Até já! Segundo o relato de nosso inscrito, esse fato se deu no ano de 2016. Àquela época, a casa em que ele mora estava passando por reformas. O seu padrasto, ele querendo aumentar a casa, ele construiu uma laje acima da porta. Então, a partir daí, os dias de pânico do nosso inscrito começaram. Certa noite, ele foi dormir e começou a ouvir passos em cima da casa. Ele então levantou e os passos acabaram. Toda madrugada, os passos começavam e iam ficando cada vez mais altos. E foi então que o pânico do nosso inscrito começou. Ele chegou até a comentar com a sua mãe o que estava acontecendo. Mas a sua mãe disse que era para ele não se preocupar. Porque talvez fossem gatos andando em cima da casa. Sendo que ele pensou, não poderiam ser gatos. Já que gato tem a pisada leve e não era o que estava acontecendo. Como eu disse, os passos, as pisadas em cima da casa, elas iam ficando cada vez mais pesadas. Elas aumentavam. Então, não poderiam ser gatos. Diante disso, ele então começou a dormir. Todo dia, às seis horas da manhã dos dias seguintes. Que era quando já estava amanhecendo. Devido ao tanto pavor que ele tinha durante as noites. Devido a esses fatos que aconteciam. Ele imaginava que poderiam ser ladrões. Ou talvez pessoas querendo incendiar a casa. Devido a opção sexual de nosso inscrito. Então, isso apavorava ele. A possibilidade de ser ladrão. Ou alguém querendo fazer alguma maldade. Certo dia, de madrugada. Ele estava olhando pela porta. Até que ele viu. Alguma coisa. Sair. Pular. De cima da construção. E ir embora. E ele olhou para aquele ser. Para aquilo. E ele disse que aquele ser parecia ter muito pelo. E a cara de um cachorro. E o corpo de um homem. Sendo que peludo. Parecia meio que um lobisomem. Vamos dizer assim. Se nós fizermos uma comparação. Mas como aquele ser. Aquela coisa. Aquele bicho. Estava indo embora. Ele resolveu não falar para ninguém. E guardou aquilo consigo. Em outra noite. Os passos continuaram. Em cima da construção. Em cima da casa. E ele tremia de medo. Até que viu novamente o ser. Pular de cima da construção. Só que esse ser. Ele já era magro e alto. E ele correu para a rua. O nosso inscrito. Ele tremeu. E ficou em estado de alerta. Porque provavelmente. Talvez aquele ser. Pudesse retornar. Então ele ficou em estado de alerta. Ele até pensou em chamar a polícia. Mas ele sabia. Que se ele chamasse a polícia. Aquilo envolvia algo de sobrenatural. E não iriam acreditar nele. Em outra madrugada. Ele viu dois seres pulando. E eles eram altos. E extremamente magros. Então assustado. Ele chamou. Sua mãe. Seu padrasto. E sua irmã. E disse para eles ficarem no banheiro. E ficarem abaixados. Então. Sem entender. Muito sem entender. O padrasto dele. Tempos depois. Foi lá fora. Para ver se tinha alguma pegada. Para ver se tinha o resquício. De que alguém. Havia passado por ali. Sendo que ele não encontrou. Nada. Ele também nos diz. Que ele soube. Por meio de sua mãe. Que uma amiga dela. Que eu vou colocar. Entre aspas. Amiga. Da igreja. Que ela faz parte. Que eu não vou entrar em assunto relacionado a religião aqui. Tinha dito. Para a mãe do nosso inscrito. Que tinha feito um feitiço. Meio que para enlouquecer. O nosso inscrito. Devido a opção sexual dele. A única coisa que ele diz. É que depois que a construção finalizou. Aqueles passos. Aqueles seres. Tudo acabou. Tudo voltou ao normal. Bem. Você tem alguma relação com feitiços? Você tem alguma relação com a construção? Não sei. Deixo essa resposta para vocês. Só sei que é muito assustador. E muito bizarro. Você vivenciar essa experiência. Realmente. É de enlouquecer. Qualquer pessoa. Ter vivenciado. Passado por tudo aqui. Bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Dê um like. Se é a sua primeira vez aqui no canal. E você chegou a partir desse vídeo. E gostou. Inscreva-se aqui embaixo. E ative o sino de notificações. Para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de experiência sobrenatural. Nós temos vídeos de mistérios. Lendas e mitos. Livros e filmes envolvendo suspense e terror. Turismo sinistro. Lugares assombrados. Crimes misteriosos. Objetos amaldiçoados. E muitas outras playlists. Como essa playlist é de experiência sobrenatural. Aproveitando o ensejo. Se você vivenciou uma experiência sobrenatural. E queira compartilhar aqui no canal. Assim como fez o nosso inscrito. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E na descrição. E você pode me encaminhar o seu e-mail com o assunto. Experiência sobrenatural. Para que eu faça um vídeo. E compartilhe aqui com todos. Então. Muito obrigada por assistir. Até a próxima experiência sobrenatural. Aqui no canal. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.